O que você acha da Lei Rouanet, se você já fez uso dela, e o que você acha de ela não irrigar o roqueiro pobre, o rapper pobre, o cara não famoso? O teu conceito de Lei Rouanet? Bom, a Lei Rouanet foi criada na época do Collor, ao contrário do que ser espalhado pelas pessoas que falam na internet. A Lei Rouanet é uma lei extremamente necessária para a cultura. Muitos... a gente não pode falar que a Lei Rouanet trabalha apenas com a música. Muitas peças de teatro, muitos musicais, muitas exposições, muitos museus. Os filmes são pela Ancine, que é a Lei do Audiovisual, que é também uma lei extremamente necessária. O problema da Lei Rouanet é que, como ela é uma lei que parte do princípio de que quem está investindo no artista, ele tem o seu tributo, teoricamente, deduzido, do seu imposto, ele, obviamente, vai querer, de alguma maneira, colocar esse dinheiro em quem vai dar visibilidade à marca dele. Então, esse é um problema da Lei Rouanet. É o marketing. A verba de marketing acaba indo para a Lei Rouanet. Na verdade, o que acontece? Se o cara que faz... O marketing. Se tem uma empresa, vamos supor, você tem uma empresa, você vai querer investir em quem? Na Cláudia Leite, no Luan Santana, ou você vai investir no Zezinho Pobre da Esquina? Então, na verdade, a Lei Rouanet deveria sofrer um ajuste real que pudesse privilegiar os setores da cultura, que talvez não tenham tanta visibilidade para que esses, que são os empresários que escolhem os projetos... Porque há uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem como funciona a Lei Rouanet. Existe uma diferença entre você aprovar um projeto e captar o projeto. Entende? Então, quando você aprovou o projeto, não significa que você tem o dinheiro. Significa que você tem autorização para receber esse dinheiro. Para pegar na iniciativa privada. Para pegar na iniciativa privada. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, o Detonautas ganha dinheiro da Lei Rouanet. Ganha? Não, não ganha. O Detonautas teve um projeto aprovado por um escritório que teve autorização para poder captar esse projeto. E uma vez que esse projeto foi captado, nós, o Detonautas, chegamos à conclusão de que aquele projeto não era um projeto do qual a gente considerava que naquele momento, em tudo que estava acontecendo com relação ao país, fosse um projeto viável e a gente abriu mão de captar esse recurso. Até porque o Detonautas é uma banda completamente antissistema. Então, dificilmente conseguiria captar alguma coisa. Você tem que estar atento também quando falar captar. Não é que o Detonautas pegue o dinheiro. Existe um número X. Se ele conseguir uma empresa que desconte, tem que ficar bem claro. O que a pessoa fala quando captar, parece que muita gente... Deram dinheiro para o Dicleto. Não, não é só isso. Há uma dificuldade em se entender que quando você capta, você tem um planejamento que foi aprovado pelo extinto Ministério da Cultura agora. Não, Ministério da Cultura. Ministério da Educação e Cultura. Mas o Ministério da Cultura acabou. Não existe mais. Agora é uma pasta do MEC. Então, quer dizer, o que acontece é que esse programa da Lei Rouanet, quando você apresenta, você tem que apresentar uma prestação de contas. Se essa prestação de contas não for apresentada devidamente, a sua empresa, que é a que está escrita no CNPJ do projeto, ela pode sofrer sanções sérias. Se as pessoas vão usar isso de forma correta ou não, aí cada um vai da forma como utiliza. Porque tem gente que vai usar sempre e tem gente que vai tentar manipular como tudo na vida. Então, a gente tem que partir do princípio de que a Lei Rouanet era uma lei que privilegiou bastantes projetos e que não teve, obviamente, visibilidade na imprensa também. Porque muitos projetos que não interessam à imprensa divulgar, não interessam porque as pessoas não têm nenhum tipo de interesse por esse tipo de projeto. Então, não dá para ficar colocando, por exemplo, que os caras defendem o governo, que é o termo que eles usam, porque ganham dinheiro da Lei Rouanet. Muitos acham que a gente defende o governo, a gente não está defendendo o governo, a gente está defendendo a posição, e recebe o dinheiro da Lei Rouanet por mês. É, não. Se todo mês eu recebesse um milhão, entendeu? Então, assim, é de uma ignorância muito grande, que eu acho que até foi bom vocês esclarecerem essa situação, porque eu sei que tem muita gente que escuta o pânico e que, obviamente, sabe como é que funciona e divulga isso de desonestidade intelectual, mas tem realmente pessoas que não sabem como é o funcionamento da lei e acabam reproduzindo de forma equivocada.